Você gosta de Mario Kart? E gosta também de Rocket League? Imagina se eles misturassem esse universo, colocassem o pessoal do Mario Kart pra jogar Rocket League? Isso é legal, né? E foi exatamente isso que o pessoal da Pixel Kingdom resolveu fazer. Na verdade, não fizeram o jogo, né? Fizeram um vídeo de como seria esse crossover. Quando a gente fala de crossover, a mistura de universos. E aqui, esse canal da Pixel Kingdom, eles fazem vários crossover de videogame, cara. Não conhecia esse canal, conheci hoje. E eu recomendo que vocês deem uma olhada. Vou deixar o link na descrição aqui do vídeo. E o seguinte, então nesse vídeo você vê lá os personagens do Super Mario. Mais precisamente ali do Mario Kart. Brincando de futebol com aquela bola gigante. Várias coisas acontecem de acordo com o universo do Mario Kart. A bola aumenta, alguns caras diminuem. E usa aqueles poderes e tudo mais. Então esse vídeo vale muito a pena. Assista ele na íntegra lá e aproveita e se inscreve nesse canal que não tem desvantagem. Que é o The Pixel Kingdom. É isso aí.